Crianças, lá na página 83, a gente vai fazer os exercícios, ler para compreender. Releia esse trecho do início do texto. Eu não sei se eu já nasci desse jeito ou se eu fui ficando assim por causa do meu amigo pintor. Mas quando eu olho para uma coisa, o que eu me ligo logo é na cor. Que característica o menino afirma ter nesse trecho? Então, ele afirma que ele é de um jeito. Qual é o jeito dele? Ele sempre repara na cor quando vê algo, tá bom? Em sua opinião, o menino sempre foi assim ou aprendeu isso com o amigo pintor? Converse com os colegas. Aqui, essa daqui, vocês podem escrever ou vocês podem apenas conversar com alguém que está aí do seu lado, tá? Então, na sua opinião, vocês acreditam que o menino sempre foi assim? E o pintor apenas despertou isso nele ou ele aprendeu a ser assim, tá? Então, será que nós já nascemos de um jeito ou alguém ensina a gente a ser desse jeito ou uma característica despertada na gente, né? Então, vocês conversem sobre isso, sobre características das pessoas, né? Releia esse trecho. Por que o menino gostava de ouvir o relógio bater? Sublime no trecho da história que representa essa resposta. Se nós virarmos, olha lá, a gente vai encontrar aqui, ó, né? Esse pedaço aqui debaixo do desenho, ó. Então, vocês podem passar um risco embaixo ou pintar, né? Para mim, ouvir o relógio batendo era que nem ouvir o meu amigo andando ou falando ou rindo. Será que dá para entender o que eu quero dizer? Sublinha toda essa parte, tá bom? Só essas duas linhas, tá bom, ó? Essa e esta. Por que o menino disse que a batida do relógio, no princípio, era amarela? Porque como a batida do relógio lembrava, ele lembrava do amigo, ele também lembrava a cor amarela como alegria, tá? Como vida. Mais ou menos assim. Não tá muito legal, eu vou modificar, tá bom? Ó, porque como a batida do relógio lembrava, ele lembrava do amigo, a cor amarela simbolizava alegria. Fica melhor do que lembrava, fica repetindo, tá bom? Depois eu troco aqui. Letrinha C. No texto, que relação está entre o fato de o relógio perder corda e o amarelo ir ficando cada vez mais esbranquiçado? Então, nessa resposta, o que vocês vão colocar? Que o relógio estava perdendo corda, não estava? Ficando mais fraquinho. Se ele está ficando mais fraquinho, o menino relacionou as batidas iniciais com mais uns tons de amarelo mais forte. Que vai ficando mais claro até chegar no branco, tá? Então, é essa a resposta. Virando a página. Número 3. No fim do texto, o menino faz uma relação com a cor branca. O menino relaciona a cor branca a quê? Ao silêncio, não é? Ao silêncio, a ausência, né? A morte. Por que o menino afirma no fim do texto que branco doía mais que preto? Porque ele reforça a ausência e a morte do amigo, certo? Então, a cor branca pra ele, que é o amarelo, que vai ficando clarinho, o branco indica que dói mais do que o preto. O preto não tem sentido pra ele, tá bom? Então, o fato de o menino relacionar as cores aos sentimentos que tinha pela morte do amigo, olha lá. O menino contribuiu para que ele compreendesse melhor os seus sentimentos ou confundiu ainda mais o menino, pois as cores não têm relação com os sentimentos? A resposta correta é de cima. Então, o fato do menino relacionar as cores aos sentimentos ajudou ele a entender os seus sentimentos. Às vezes, uma criança não entende o que é a morte de alguém no caso da vivência desse menino, tá bom? Então, o branco fez ele ter esse sentimento de dor, mas são as fases que nós temos que passar quando perdemos alguém que nós amamos, tá bom? Bom, complete a tabela de acordo com o texto. Então, vocês vão reler o texto e vocês vão achando, por exemplo, o sentimento de alegria. Ele relacionava ao amarelo, solidão, silêncio, branco, dor mais que preto, branco de novo, dor mais que qualquer cor. Lá no finalzinho, vocês vão ver, ó, aqui ele tá explicando, ó, tá? Logo no finalzinho, ó, amarelo nem se fala, então, o amarelo doía mais do que qualquer cor. Por quê? Porque ele lembrava do amigo. Desânimo, desânimo, amarelo claro. Por quê? Porque o amarelo está perdendo a vida, perdendo a alegria. Dor, menos que o branco e o amarelo. O preto, o preto não tem relação tanto com os sentimentos que o amarelo e o branco tem, tá bom? Então, façam esses exercícios, tá bom? Com carinho, releiam o texto umas duas, três vezes, tá bom? Porque é um texto um pouco difícil para ser entendido, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir.